Acabou é o Trapper Trapper? Eu tô batendo no meu gelo, eu tô batendo no meu gelo Vou, vou, vou Marinha, que bom né, por que? Ah, por isso ele vai ser pra mim Pegou uma trecha agora? Vamos pra lá, tô junto Senhor amado mano, nossa ele abriu o bagulho do meu lado velho Nossa, que pai, que pai que ele não me viu Ah, tá batendo gelo? Tá batendo gelo